E nove minutos... Porão, velho. Meu Deus do céu, velho. Isso é muito, tá ligado? Sim. Aí eu vou ter que aceitar chorando, entendeu? Dói mais em mim, mano. É dia quinto, saca o dinheiro e faz igual o baiano, né? Ô, tu garante? Tu confia? Tu confia? Tu confia? Eu não garanto, não. O Smash tá contigo. Ah! Ghost pra caralho. Pô, não matei o Yasmin, porque o Soraka é insuportável, mano. É isso aí